Ah, que esse cara tem Me consumido a mim e a tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ah, que esse cara tem Me consumido A mim e a tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer Eu estou Pra o que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas uma mulher Ah, que esse cara tem Me consumido A mim e a tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Ele está na minha vida Porque quer Eu estou Pra o que der e vier Ele chega Ao anoitecer Ao anoitecer Ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas Uma mulher